Música Queridos filhos e filhas, e vamos agora Para a novena perpétua Do Senhor das Santas Chagas E nós vamos Para o segundo dia Qual a sua intenção Desta novena? Diga agora E você pode pedir Ligando 0 operadora 41 3221 60 60 Deixe a sua intenção Juntos, vamos para o segundo dia Da novena Por Suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo Vosso ato Redentor Carregaste em Vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas Vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores, dores, alegrias e necessidades Em Vossas Santas Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em Vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de Vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de Vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos e filhas Neste segundo dia da novena Acompanhe esse testemunho De quem já recebeu uma graça Meu nome é Balbina Dai Eu moro em Araucária O meu testemunho é da minha perna Que eu fui fazer um exame O médico falou que eu tinha câncer Tava quase dois nódulos Que estavam bem grandes Que tinha que fazer uma cirurgia de emergência Quando eu fui pra sala do centro cirúrgico Eu fui rezando e pedindo Pra Santa Chagas Que eu amasse uma gota do sangue Na minha veia Que não fosse anestesia Daí eu saí da sala Com duas horas o médico veio E falou assim Você tá liberada Não encontramos nada E graça alcançada Graça testemunhada Obrigado Jesus da Santa Chagas Ah meus irmãos e irmãs A devoção da Santa Chagas É um presente de Deus Para a obra evangelizar E para toda a igreja Por isso Veja este material Da obra evangelizar É preciso O apóstolo Tomé Aquele que só acreditaria Na ressurreição Se tocasse nas chagas De Jesus Representa o trajeto espiritual Que vai da descrença A fé Iluminado pela luz Dos olhos do próprio Jesus Um caminho que humaniza Liberta E nos leva Nos dias de hoje A buscar soluções justas E inclusivas Para toda a humanidade Santa e chagas do Senhor Caminhos abertos Para uma igreja em saída E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Aja em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Hoje foi o segundo dia da novena Eu os aguardo amanhã De novena em novena Graças e bênção São derramadas Pai Boa hora Boa hora Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto